Música 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 Divino Macho pelado, divino Macho pelado Oh divino macho pelado Seu corpo é suado Seu corpo é sagrado, perfumado Eu quero a vitamina nos seus braços Seus beijos é tão amado Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tan, tan, tan Sua sensualidade Me traz vida Sua calma me lava a alma Espirito Uh, uh, uh De os humanos que são lindos São anjos machos Então sagrado Corpo Suado Estou com enxergo de má Me vai respirar de prazer Uh, uh, uh 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ah ah, ah ah cleanse e não uma espéia de ah, ah dan, dan, dan 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 dan, dan dan ah 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 dan 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 pew ah ah Divino Machupeleando Tchau, tchau. Seu corpo é suado, seu corpo é sagrado e perfumado Eu quero a pétangerina dos seus braços, oh, seus beijos é tão amado Sua sensualidade me dá vida, sua calma, minha calma, a alma, meus espíritos Tivemos humanos que são lindos, são anjos machos, estão na casa, seu corpo suado, um colega de mágica me faz esperar de prazer Oh, 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 divino, macho pelado Oh, 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 tão branco, tão muscuoso, tão pinto Você é tão adorado, amado, tão adorado, seu corpo limpo, suado, seu vestido é tão demais Lindo, portanto, que cheio, ai, nossa, hein, que vontade de respirar Tão, 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 de um jeito tão, 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 tão prazeroso Ah, 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 ah Maju Pelato, divino Maju Pelato, divino Maju Pelato Genrado Guadalupe Então, todos estes desenhos especificados hoje hoje é a 5da-feira é isso aí é um sistema de vida mas para assim que está mais seis anos com carne com peixe no com ela não tem o mel demais seções fechadas restantes um quarto de gente tem idade é isso aí a minha igreja está mais eu queria e são eles realmente eu queria e não tem que ir A música, eu cantei outras versões antes dos seus dias, mas sim Mas essa letra que eu criei hoje foi cantada, foi cantada hoje É tudo hoje, a música, tudo, o desenho, é isso aí A música, tudo, o desenho, é isso aí